Ô novinha, ô novinha, essa eu fiz agora, tu fica na tua lei e cê tá na tua isola Oi o DJ tocou no baile, em geral já gostou dessa Tá chovendo o quê? Chovendo perereca No passinho do guarda-chuva, as novinha abre e fecha Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Com raleiro e com brisola, novinha tu gostou dessa Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Os irmão já tá doidão e tão cantando assim Os irmão já tá doidão e tão cantando assim Chove em mim, chove em mim Oi o DJ tocou no baile, em geral já gostou dessa Tá chovendo o quê? Chovendo perereca No passinho do guarda-chuva, as novinha abre e fecha No passinho do guarda-chuva, as novinha abre e fecha Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Vem com raleiro e com brisola, novinha tu gostou dessa Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Tá chovendo o quê? Chovendo perereca Os irmão já tá doidão e tão cantando assim Os irmão já tá doidão e tão cantando assim Sove em mim, sove em mim Sove que sove que sove em mim Vou fazer a dança da chuva pra que chova muito forte Vai chover na zona sul, vai chover na zona norte Vai chover na Zona Norte